Senhor presidente, colegas, o Banco Central decidiu aumentar a taxa de juros em um ponto percentual, alegando que nós estamos num processo inflacionário. É isso mesmo, o Brasil tem inflação, a inflação voltou com Bolsonaro. E o Banco Central, agora independente, a independência dada por essa casa, e nós nos manifestamos contra, resolve aumentar a taxa de juros. Vai adiantar? Não, não vai adiantar. Sabe por quê? Nós não estamos vivendo uma inflação de demanda. O que é isso? Quando a população aumenta o consumo, pressionando por mais produtos, os produtos faltam e o preço sobe. A população não está consumindo. Nós temos 33 milhões de pessoas que poderiam estar trabalhando e não estão. A renda está baixa, não tem consumo. Mas, ora, então por que o preço dos alimentos, do combustível e da energia elétrica subiram? Da energia elétrica, porque o nosso sistema hidráulico, a energia gerada a partir da água, porque nós estamos vivendo uma seca, a maior em 91 anos da nossa história. E não é culpa do processo natural, é culpa do homem, do Bolsonaro, que está incentivando o desmate na Amazônia, as queimadas no Pantanal. E isso tem mexido com os índices pluviais. Portanto, a energia está subindo por essa conta. Por que os alimentos estão subindo? Porque nós não temos mais apoio ao agricultor familiar. Agora é só quem produz soja que tem apoio nesse país. Muitos agricultores pequenos estão produzindo soja, só que nós não comemos soja. Nós comemos feijão, arroz, batata e esses alimentos estão faltando. Por que os combustíveis estão subindo? Porque estamos consumindo mais? Não, porque os preços da Petrobras são preços que têm paridade com o mercado internacional. E isso teria que mudar. Nós já falamos aqui, Bolsonaro diz que ia mudar o presidente da Petrobras para baixar o preço. Não baixou. A gasolina teve aumento de 73% desde que esse homem assumiu o governo. 103 aumentos. O diesel, 39% e o gás e cozinha, 57%. Então, aumentar os juros não vai resolver. Nós precisávamos de investimento para gerar emprego e renda para o nosso povo, para melhorar a economia. A economia não vai sair do lugar. As pessoas vão reduzir a sua demanda. E pior que isso, esse aumento dos juros vai favorecer o rentismo na aplicação de renda fixa. E aumentar a dívida nacional que vai impactar o orçamento. Mas é isso, agora o Banco Central é independente, ele não deve satisfação a mais ninguém. E ele só cuida do mercado financeiro. Nós queríamos que ele cuidasse do emprego também. A maioria dos senhores aqui votou contra. Agora vamos ver aonde o aumento de juros vai levar. Continuar com o Banco Central independente é jogar a economia do país num abismo. Com a palavra da tribuna, deputado Boca Aberta. Boa tarde a todos e a todas. Atenção, senhores e senhoras deputados e deputadas. Uma denúncia grave. Quero chamar também aqui a complacência do nosso querido presidente Lira. O princípio.